Eita meu patrocínio inaugurou e aí os meninos aí vamos correr hoje esse gado aí é diferente né vem João para apresentar agora vamos correr a ventania vai correr agora só dois só dois vaqueiros olha os fera quer fiscalizar é tu é? é não, é Davi Davi vai puxar para o irmão né vai puxar para o irmão né e aí ajuda Davi, dá ajuda dá ajuda mesmo me ajuda para eu perder dinheiro eu estou viçando né tá bem encorado eles botam os caralhos nela estamos prontos estamos prontos estamos prontos vai para teu canto menino vai estrelinha estrelinha a ventania pai estrelinha ninguém pega não estrelinha estrelinha foi tem que ir para a sombra tem que ir para a sombra para poder enxergar eita vaqueiro eita vaqueiro bom de boi eita vaqueiro arrochado vaqueiro bom é assim derruba no vilha e bota pecado eita vaqueiro bom de boi eita vaqueiro arrochado eita vaqueiro bom é assim derruba no vilha e bota pecado quando ele entra na pista é pra ser campeão não tem no vilha arisca que ele não bote no chão tem um cavalo afamado nunca lhe deixou de lado é o melhor do sertão prepare o bolão com bastante dinheiro que eu trouxe vaqueiro pra ser ganhador prepare o bolão com bastante dinheiro que eu trouxe vaqueiro pra ser ganhador prepare o bolão com bastante dinheiro que eu trouxe vaqueiro pra ser ganhador prepare o bolão com bastante dinheiro que eu trouxe vaqueiro pra ser ganhador que mais esse gato aí que recorreu hoje aí? é por um menino que vinha de longe aí ele ia correr minha bezerra aí foi nós soltei por um menino aí quer dizer que vai correr mais um menino tem Rian e o Micael chegaram um da guarda só estavam aí apostando uma bezerra aí vão correr três gatos aí né? não acho que é só um mesmo só um? o outro é só pra passar é não tem nome não só passando correndo mesmo como é o nome dos meninos que vai correr como é teu nome? Vitor Vitor e Natan Zé da Manga e bichinha ali? ele é Micael e vai correr também? não, aí o bichão tá rindo vai ver aí aí tá certo ainda vamos soltar vem só passando a primeira semana chegou o meu cavalo tá selado o raio não o raio jogado não sei parado que porém a primeira semana chegou o meu cavalo tá selado o raio não o raio jogado e sei de tarde que o povo diz arranca tampa e manda cada dois juízes botar avaca pra fora e vamos deixar de besteira o meu cavalo é fascinado em carreira sou vaqueiro do sertão e corro lá na madeira o meu esporte é cultura brasileira botar avaca pra fora e vamos deixar de besteira o meu cavalo é fascinado em carreira sou vaqueiro do sertão e corro lá na madeira o meu esporte é cultura brasileira show essa é nossa hein hoje é as produções o seu amorim o seu amorim composto a ordem a salida de semana chegou o meu cavalo tá selado tu vai ou não tu vai pro gado eu sei ditado que o povo diz arranca a tampa e manda a gado o juiz de semana chegou o meu cavalo tá selado tu vai pro gado eu sei ditado que o povo diz arranca a tampa e manda a gado eu juiz botar avaca pra fora e vamos deixar de besteira o meu cavalo é fascinado em carreira sou vaqueiro do sertão e corro lá na madeira o meu esporte é cultura brasileira botar avaca pra fora e vamos deixar de besteira o meu cavalo é fascinado em carreira sou vaqueiro do sertão e corro lá na madeira o meu esporte é cultura brasileira essa é a novice saindo do forno música dentro das linhas de diferentes expansões vem aí projeto aguarda isso o sertão o meu esporte é cultura brasileira o meu esporte é cultura brasileira essa é a novice saindo do forno busca dentro das linhas de diferentes expansões e aí Paulo vim para essa furada vim para essa furada vim para essa furada vim para essa bota e perdeu o Heraculá mas a manca ainda deu um chuto na ela ainda tem que pegar a metade para a vida da menina e eu deixei ela nós é bem aí tem nós igualamos com ela na hora que eu bate as esporte no burro dele e o bicho doa ver pular daqui mas não é teu parção você foi o caminho no caminho todo hein rapaz então agora vai correr né está nessa em fuca vai passar o outro gado sim vai com esse vai sair só um eu tenho dentro se deitou eu fui para ela cadê minha o branco é ninguém mais segura não eu trabalho com a um carro com a célula com a frente com a frente da manta para a frente se usa assim quando ela se pega a gado usa assim a frente da manta para trás o carro aguarda esse rio só é uma ciência hein é uma ciência o gado corre pro carro pra ver vai Gi aí vamos botar o meu moleque para correr ele é apaixonado mesmo está certo Gilzão está ali no uma moringuinha daquele jeito Gil a semana deu até a ração da viadinha rapaz agora você arassinou viu Gil não mas foi a ração coisa não foi uma coisa errada que deu a ração não quem foi que botou a ração da vaga não foi eu que botei hoje não você que trocou a ração não o Ivan que trocou o Ivan que botou a cachaça trocou a ração pega o boi vaqueiro traz ele amarrado a vida é brigada é sua profissão pega o boi vaqueiro dentro dessa manga você é o herói do nosso sertão pega o boi vaqueiro dentro dessa manga você é o herói do nosso sertão e essa vai pra todas as pegas de boi do meu Brasil isso é Laerte Lins desde menino meu destino é ser vaqueiro pega de boi sempre foi minha paixão tô encorado tô encorado tô feliz é o que amo minha roupa é perneira e chibão tô encorado tô feliz é o que amo minha roupa é perneira e chibão passou ligeiro um boi na minha frente eu boto quente no meu cavalo veloz dentro do mado junto com os companheiros é cada um por si e Deus por todos nós dentro do mado junto com os companheiros é cada um por si e Deus por todos nós pega o boi vaqueiro traz ele amarrado a vida ligada é sua profissão pega o boi vaqueiro dentro dessa manga você é o herói do nosso sertão pega o boi vaqueiro dentro dessa manga você é o herói do nosso sertão não é pra todo mundo essa vida eu lhe digo pois tem perigo precisa disposição derrama o sangue corta o meu rosto inteiro mas deixa de ser vaqueiro não deixo não derrama o sangue e corta o meu rosto inteiro mas deixa de ser vaqueiro não deixo não assim vou seguindo minha vida nessa estrada na caminhada com trabalho e muita fé entrego ao pai minha vida de vaqueiro e sigo meu roteiro quando ele quiser entrego ao pai minha vida de vaqueiro e sigo meu roteiro até quando ele quiser pega o boi vaqueiro traz ele amarrado a vida ligada é sua profissão pega o boi vaqueiro dentro dessa manga você é o herói do nosso sertão pega o boi vaqueiro dentro dessa manga você é o herói do nosso sertão pega o boi vaqueiro traz ele amarrado a vida ligada é sua profissão pega o boi vaqueiro dentro dessa manga você é o herói do nosso sertão pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Você é o herói do nosso sertão Isso é Laerte Lewis Nós amarramos e soltemos A gente está pegando o drone O drone viu que a gente está saindo do pé dela O drone viu que nós amarramos a roda Nós não vimos Nem uma hora a gente está saindo do pé dela não É por isso que nós estávamos vindo aqui Tu é doido Se tiver esse pegador é dar um refrigerador Quem pegou? Quem pegou? Não me ajudou Ei, sim, Maria Quem estava na frente? Não, era João mesmo, aí depois o escadinho passou Mas eu ia na trilha toda hora Ei pai, eu pensei que eu ia dar uma cadena nela aqui Quando chegou lá na frente Ele estava ainda correndo É porque ele correu muito, hoje eu ia trazer a coca, hein E quanto era mesmo de ira aí, né? Não, ia tirar Quantos são as sapostas de hoje aí? Foi cinco mil Não, ia ficar porrada Ei, é, por um lugar da avela Eu vou mandar uma coca Oi, oi, oi Arrubaram Acabam arrumando, ganhando a coca aí Eu vi, eu vi a hora, ganhando a coca Aê Uma coca assim, hein? Não ganham a coca, o menino ganha Aê, Vitor Aê Baquete turista, aí o menino ganhando a coca Já que você não ganha a coca, é para pagar a dona Solange É, para trabalhar, a nossa, a gente tá aqui, né? Para o lado desse outro É, por que tem que ir Deixa eu dar uma coca Basta o outro 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 Saí, vai pro pior Tem uma moita aqui, aí Ninguém passou, não A gente, vem aqui, dá, vem Basta aí, lá Não passa, não Basta aí Basta aí Mais um ai, a galerinha ai, hoje tem gado aqui, correndo Aí acabou os compensor viu, para correr por causa de gado né É mesmo, carreirinha ai no gado Olha o ralãozinho no pescoço dele aí, a mulher dele vai separar dele, a mulher, vai terminar com ele aí. Vamos deletar esse vídeo para dizer que ele estava aqui não? Aí, o seu pé. E olha ele. Hã? Não dá trabalho para apostar, tudo só pode só. Ei, ei, quando nós pegamos, eu cacei, cacei o todo. Eu não sei, vai sim, é porque ele estava alto. Esse cara vinha ali, olha. Vai correr, né, Zé? Esse cara vinha aí, que eu vou dar uma atuação do cara dela aí. Eu vi quando ele passou na frente. Bora? Eu vou. Mas segura na carreira para não se machucar ninguém. Vou sair na frente, agora. Agora tem uma hora e quando dá para segurar, viu, minha? Ei, Mica, ei, Davi, é para eu sair na frente. Oi? Ah, é. É o certo, rapaz. Tem uma caneta aqui que eu vou colocar nele, pô. Tem uma caneta aqui que eu vou colocar nele, viu? Ah, Davi, vamos botar a caneta no boi, mô. E essa da agora é de quanto, homi? De mil. Agora essa da agora é de mil. De mil, né? Ai, ai, ai. Eita, vaqueiro bom de boi, eita, vaqueiro arrochado. Vaqueiro bom é assim, derruba a nuvilha e bota pegado. Eita, vaqueiro bom de boi, eita, vaqueiro arrochado. Vaqueiro bom é assim, derruba a nuvilha e bota pegado. Quando ele entra na pista é pra ser campeão. Não tem nuvilha arisca que ele não bote no chão. Tem um cavalo afamado, nunca lhe deixou de lado. É o melhor do sertão. Prepare o bolão com bastante dinheiro, que eu trouxe o vaqueiro pra ser ganhador. Prepare o bolão com bastante dinheiro, que eu trouxe o vaqueiro pra ser ganhador. E aí? Essa carreira é com bordado aí, como é que foi aí? Eu deixei o alemão do teu rosto dela. Rapaz, o cavalo correu com bordado aí, ó. Tá sério aí. É só de... Olha o tanto de gente que tinha ali dentro, rapaz. Só as vaqueiras agora, só as mulheres. Só as mulheres agora. Oi? Olha o montinho que tava com o maquinho agora. Ei, gente. Pegaram o maquinho, o maquinho. Chegaram a raca, Braga. Dá o bordado e não entrega aqui, não. Eu confio, pode trazer o raqueiro. Vamos dar a mesma ilha agora. Tchau. 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 Tchau.